Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi e esse é meu canal Faça Você Mesmo com Vivi. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para ficar por dentro das novidades que eu posto por aqui semanalmente. E o vídeo de hoje é mais um dos vídeos que eu adoro fazer, com materiais recicláveis. Esse é mais um vídeo do projeto Reciclarte, em que eu e mais alguns canais nos unimos para produzir ideias com materiais recicláveis. E o vídeo de hoje foi sugerido pela Fábio Nogueira. Vou deixar o link do canal dela aqui em cima e dos demais participantes desse projeto aqui embaixo no box de informações. Antes de iniciar esse projeto, eu tenho dois pedidos para vocês. Que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo, dando seu like, deixando seu comentário. Pois assim, chegaremos aos 100 mil inscritos. E mais um pedido para que vocês conheçam o canal da minha amiga Dani Martinez. Ela está completando 1 milhão de inscritos. Então, se você que acompanha o DIY com Vivi e ainda não conhece, não é inscrito no canal da Dani, inscreva-se lá também. Estou deixando o link aqui em cima para vocês correrem lá e se inscrever. Bora ver o que eu criei? Para esse projeto, eu vou utilizar 7 caixas de leite com o mesmo tamanho. Retiro a tampa de todas. Inicio cortando duas caixas com 14 centímetros de comprimento cada uma. Corto a parte da frente reservando todas as partes. Nessas duas caixas, eu vou cortar a parte da frente e a parte de cima. Reservo as caixas. Nesta caixa, eu vou medir 5 centímetros de altura de um lado e 8 centímetros do outro lado. E vou marcar com uma régua uma diagonal de 7 centímetros e meio. Vou repetir esse processo em duas caixas, cortando a parte de cima. Em mais uma caixa, vou medir 5 centímetros em todos os lados. Assim ficarão as minhas caixas. Eu vou pintar todas elas na parte interna com tinta acrílica branca. E agora, vou cortar aquele jeans que eu tenho em casa. Vou recortar todo ele, reservando os bolsos. Agora, naquelas caixinhas que ficaram com abas, eu vou cortar todas essas abas laterais. E vou reforçar com fita crepe. Colo primeiro as duas laterais e depois eu vou contornar toda a caixa para reforçar bem. Agora, com o tecido da minha calça jeans, eu vou encapar todas as caixinhas. Fazendo uma borda na parte superior, como eu mostro no vídeo. Vou fazer essa colagem com cola quente. Você pode estar utilizando cola pano ou cola universal. Agora, é só encapar as suas caixinhas. Inicio por essa pequena. Encapo a outra pequena, que eu fiz ela um pouco mais baixa. Agora, eu vou colar essas três caixinhas juntas. E para reforçar, vou passar fita crepe em volta delas. Isso vai ajudar com que ela fique mais firme. Feito isso, agora vou cobrir com o meu tecido. Não preciso cobrir todos os lados, pois eles estarão cobertos depois. Agora, as minhas outras duas caixas, que eu cortei a parte superior, vou encapá-las também. Essas duas, vou colar uma sobre a outra. E vou reforçar com a fita crepe. Eu vou fazer duas gavetinhas com essas caixinhas. Vou encapar toda ela. Aí estão as medidas das gavetinhas. Eu vou fazer uma de cada vez. Vou deixar disponível todas as medidas aqui embaixo, no box de informações, no meu blog e no meu Facebook. Na minha página do Facebook. Ponto tudo com cola quente. E para fazer um acabamento mais bonito, em todas as extremidades, vou colocar fita crepe, como eu mostro no vídeo. Feito isso, vou pintar com tinta spray na cor branca. Você pode estar utilizando uma tinta acrílica de sua preferência. Agora, a parte da frente, eu vou colar um pedacinho do meu jeans. Colo todas as pontinhas. No centro desse papelão, eu fiz um leve corte em formato de meia lua, para facilitar a abertura da caixa depois. Corto os excessos de tecido e vou colar na frente da minha gavetinha. Fiz duas gavetinhas. Agora, eu vou preparar o fundo. Ele tem 29 cm por 15 cm. Vou encapar com EVA na cor azul, dos dois lados. Inicio a montagem. Vou colando peça por peça. Primeiro os gaveteiros. Depois, a parte de trás. Finalizando com as duas caixinhas menores. Aí, é só colocar as gavetinhas. Na parte interna, eu preparei pedacinhos de EVA, para o acabamento mais bonito do nosso organizador. Preparei algumas imagens bem fofinhas, num papel de gramatura 180. Cortei todas elas e vou colar elas naquele mesmo jeans que eu preparei o nosso organizador. Depois de colar todas elas, eu vou cortar. E na parte de trás de cada uma delas, eu vou colar velcro. Vou colar com as duas partes unidas, como eu mostro no vídeo. Com um grampinho pequeno, eu vou decorar uma das laterais, colando uma imagem e colocando um post-it, para colocar os recadinhos. Com um dos bolsos, eu vou decorar a parte da frente. Como ele estava rasgadinho, eu cortei bem nessa região e colei no meu organizador, decorando. Agora, com as imagens, eu vou colar elas aleatoriamente, decorando o organizador. A ideia do velcro é para que você possa estar trocando de lugar as imagens. O outro bolso, eu vou colar na outra lateral e vou prender mais algumas imagens fofinhas. Vou colar mais um bloquinho de anotações na lateral. E aí, está curtindo o nosso organizador? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo ganhar muitos likes, eu vou fazer a parte número 2. Então, já deixa teu like aqui embaixo, para a gente produzir a segunda parte desse organizador. O que será que vem por aí? Quero mandar muitos beijos para todas as pessoas que deixam recadinhos amorosos aqui embaixo. E aos pedidos de beijinhos, que foram mais de 100 pedidos. Deixe aqui embaixo como nós podemos mandar tantos beijinhos num vídeo só. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.